Pronto, já estamos de volta com o segundo bloco do J Mais ABC de hoje. E o nosso repórter Vinícius Pazzini fez uma reportagem contando como vai funcionar o Piscinão do Passo que está sendo entregue hoje e, claro, que dará controle aos problemas de enchentes na região central do município. Nós vamos conferir todos os detalhes. Vamos lá. O tão esperado Piscinão do Passo de São Bernardo do Campo está sendo entregue à população hoje, dando assim o controle aos problemas de enchentes na região central do município. A inauguração do equipamento começou hoje a partir do meio-dia, em festa de comemoração ao aniversário de 466 anos da cidade. Na oportunidade, a Esplanada do Passo, após seis anos, voltará a ser palco de grandes shows com a apresentação de artistas consagrados da música brasileira. Ontem, faltando um dia para a entrega do equipamento, o prefeito Orlando Morando acompanhou a retirada dos tapumes que durante os últimos anos cercaram o entorno do espaço. Com muito trabalho, muita dedicação, buscando recursos, amanhã tudo concluído. Eu vim aqui acompanhar o que falta para finalizar, que é tirar os tapumes. Então, vamos começar agora. Os trabalhadores já estão ali nos esperando para a gente tirar. E você, morador de São Bernardo, poderá já passar aqui no entorno do Passo Municipal e ver de volta a Esplanada. Através do trabalho desempenhado por 1.031 funcionários, o local deu espaço ao Grande Reservatório, com capacidade para armazenar 220 milhões de litros de água. O equipamento conta com um túnel de 950 metros de extensão, 6 metros de diâmetro e 18 metros de profundidade, que liga a galeria de interligação da Alameda Glória até o Passo Municipal. Tudo isso construído embaixo da nova esplanada do Passo, que conta com 20 mil metros quadrados. Puxa vida, é muita água, né gente? 220 milhões de litros. É mais uma maravilhosa ação da Prefeitura de São Bernardo do Campo, com a atual gestão do prefeito Orlando Morando. Música 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 Música